Bem pessoal, bora dar continuidade aqui a nossa série da Master Liga do PES 2013, a gente vai iniciar uma nova temporada, e eu imagino que nesse ponto vocês devem estar se perguntando assim, que raios aconteceu? Por quê? Porque eu já estou pra jogar a primeira partida do campeonato, que é contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O que aconteceu gente, eu vou explicar pra vocês, eu resolvi cortar dois episódios da série, o que foram esses episódios? Foram episódios sem jogos, sem partidas, foram episódios de negociação, tentei contratar o Kaká, tentei contratar o Coentrão, tentei contratar o Ronaldinho, tentei contratar vários jogadores, infelizmente vocês vão ver que eu não consegui contratar ninguém assim muito conhecido, Então assim, essa janela de transferências foi bem difícil. Eu resolvi cortar justamente porque não aconteceu nada de interessante. Nós tivemos esses amistosos aqui de pré-temporada, eu não joguei nenhum deles, eu pulei a partida de todos, eu pulei todas as partidas, eu botei pro resultado vir automático, e percebam que eu só perdi uma única partida, que foi contra o Besiktas, ou seja, o nosso time tá bom, A ponto de que estamos ganhando até dos europeus, né? No início da temporada passada foi bem complicado, agora a gente vem com um time bem mudado. Falando do time, eu vou mostrar pra vocês os jogadores, ó, eu contratei o Bruno Cortez, e contratei também o Bravo, o Bravo é um goleiro aí de 30 anos, eu vendi o Aranha no caso, eu contratei o Bravo, ele é um goleiro sul-americano, um jogador sul-americano, perfil que eu queria. Ele tem 30 anos, e ele é sim um jogador até que conhecido, né? Porque ele jogou pelo Barcelona e tudo, ele é um goleiro da seleção chilena. Tirando isso, o Eto'o chegou, e vocês vão perceber, se vocês derem uma boa olhada aí no elenco, que eu vendi alguns dos jogadores, principalmente os jogadores bem novos, os jogadores com over baixo. Eu vendi quase todos eles, tem alguns pra venda ainda, tipo o Alan Santos, mas tipo assim, eu vendi quase todo mundo, a real é essa. Além disso, o que que eu mudei, gente? Eu... Eu mudei toda a comissão técnica. Mudei toda a comissão técnica, eu comprei todos os mais caros possíveis, foi uma dica aí que vocês me deram, e eu fiz. Então, só explicando pra vocês, né, que eu melhorei tudo ao máximo, é se tratando de itens. Eu acho... Isso, eu coloquei uma chuteira no Ganso, que foi essa. O Ganso tava sem chuteira, eu coloquei essa nele. Então é mais um jogador que passa a ter chuteira aqui no nosso elenco. E, além disso, o que que eu queria fazer? Eu queria comprar itens. Enfim, eu resumi bastante o que aconteceu aí nos dois episódios que eu cortei da série, eu gravei uma hora. Mas eu pensei, caramba, isso não é nada interessante pra... Pros inscritos assistirem, então eu acabei optando por fazer isso, por cortar. Mas é isso, a gente agora vai... Vai comprar algum item aqui, né, eu posso comprar defesa, por exemplo, pra colocar num zagueiro. Me pediram pra fazer isso, né, pra melhorar um zagueiro. E, realmente, eu posso fazer isso, é só melhorar a defesa aqui, teoricamente, ó. E aí eu posso melhorar o Besqueranga, quem sabe. E aí, assim que eu juntar 500, eu compro outro, tá, gente? Vai ser isso. Mas aí o que acontece? Eu vou melhorar a princípio... Ou o Zapata ou o Besqueranga. Ó, o Zapata, acho que é mais necessário, porque o Besqueranga é 87, tá vendo? Então eu vou melhorar aqui o Zapata. Cadê? Ó, defesa. Então ele vai melhorar em 5 a defesa. Ó, ele foi pra 90 de defesa, ele vai virar um zagueiro absurdo. E agora sim, gente. Agora, finalmente, vamos começar o vídeo pra valer. Vamos aí pra partida. A gente vai jogar aqui... Uma competição que pra mim é importante. Eu vou tentar vencer essa competição. Foi uma competição que... Da temporada passada, a gente acabou caindo muito rápido. Quem assistiu sabe, né? Que eu acabei... Acabei dando mole, né? A real é, só acabei dando mole e perdi pro São Paulo num gol de falta absurdo. Foi um gol de falta absurdo do Rogério Senna e que ele viu, sabe? Mas de toda forma é isso aí, gente. Vamos pra partida. Tô bem feliz de estar começando essa nova temporada. Tomara que, enfim, saia um título. A minha intenção é terminar a série assim que eu ganhar títulos. Ou seja, pode ser que eu ganhe a Copa do Brasil, o Brasileiro. Eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Mas a minha intenção é terminar a série no momento que eu conseguir vencer algo. E eu espero que eu consiga vencer a Copa do Brasil, o Brasileiro. A gente vai disputar isso daí. A real é essa. Eu vou tentar ganhar ambas as competições. Eu mantive o esquema tático. Vocês já devem ter percebido isso, né? O 4-2-3-1 pra ver se dá certo. Interessante que mais uma vez, né, gente? Mais uma vez eu inicio a Copa do Brasil num clássico. Da outra vez foi contra o São Paulo. Agora a gente vai jogar contra o Corinthians. Ah, eu acho que o Eto'o tá no banco de reservas. Perfeito. Eu coloquei ele no banco de reservas. Então no segundo tempo ele vai fazer a estreia dele, tá, gente? Vamos ver se eu coloco ele pra jogar. Vai ser o primeiro jogo do Eto'o. Quem sabe ele já inicia marcando o gol, hein? Quem sabe? Seria bem legal. Ó o passo pra Adebayor, hein, gente? Chuta, Adebayor. Gol! Que início de temporada! A temporada mais começou. Primeira chance minha, gol do Adebayor. Olha, o Adebayor é um atacante sensacional, gente. Entendi muito o que dizer, né? Realmente. A gente já começa a temporada super bem. Foi um passo absurdo ali do Neymar, eu acho, né? Eu pensei, vou encher a barra. Eu enchi quase que em sua totalidade. A bola entrou basicamente no ângulo. Golaço, Adebayor é essa comemoração clássica aí dele, né? Tô feliz pra caramba, gente. A real é essa. Já começamos a temporada bem. Vamos ver como é que vai ser o restante da temporada, porque o Campeonato Brasileiro é isso. Cheguei a comentar anteriormente, né? O Brasileirão... Os times brasileiros são muito equilibrados, então basicamente toda partida vai ser complicada. A gente não pode achar que vai ter facilidade não, sabe? A gente não pode entrar nos jogos achando que já tá a ganho. Jamais. A gente tem que fazer a nossa parte em cada uma das partidas. Buscar fazer o melhor. Amarelo aí pro Alex. Eu nem vi essa falta, porque a bola já tava lá na frente, né? Mas foi falta pra gente mesmo. Ó, puxar o Ganso aqui pra eu tocar pra ele. Boa. Tocou o quadrado. Tentando explorar aqui o lado direito aqui do Santos. A bola saiu é nossa. Foi outra falta, hein, Wilson? O Wilson não deu não, mas eu acho que foi falta. Quadrado. Tocou o Ganso. Que dominada do Ganso, hein? Que dominada. Dominou girando. Tocou pro Elano. Vai, Elano. Vai, Elano. Chuta. Chuta ali fora. Essa temporada eu vou tentar muito fazer isso, gente. Essas finalizações de fora da área com o Elano. Porque eu vi que realmente é algo que dá certo. Então vou começar a explorar muito isso, tá, gente? Vocês podem ter certeza disso. Aqui, passa pra Debaio. Ah, Debaio não pegou. Não, Alex. Ficou pro Ralf. Elano na marcação. Até então só dá Santos, hein? Santos está sobrando na partida. Passa pro Casemiro. Hum, tentava o passo. Chegou no Ganso. Chuta, Ganso. Não acredito. Tá muito fácil, gente, essa partida. Que isso. Será que foi que eu melhorei demais o elenco? Tipo, 2x0 já contra o Corinthians. Tipo, é clássico. Absurdo. Ah, e outra coisa que eu nem me dei conta, né? Essa aqui é a estreia do Cortez, se eu não tô enganado. Do lateral esquerdo aí que a gente contratou pro lugar do Léo. Que acabou virando casaca e foi pro Palmeiras. Não sei se vocês vão lembrar aí, mas ele acabou indo pro Palmeiras. Que chute do Ganso, hein? De fora da área, ó. Chute seguro. Tô falando, tá muito estranho, gente. Essa partida tá muito esquisita mesmo. Faz sentido nenhum. A gente abrir 2x0 na série é... É bem raro. Quem tá acompanhando a série aqui sabe disso. Aí vem eles. Zapata. Botei ele pra marcar ali lá atrás, ó. Jorge Henrique. Tentou o passe. Cortez ficou com ela. Boa, Cortez. Tocou o Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Você corre, Neymar. Corre, Neymar. Corre, Neymar. Ah, não tinha ninguém pra tocar. Ninguém passou. Excelente. Olha o Elano, gente. Caramba, o Elano tá jogando um absurdo. E ele é um jogador já velho, tá? Entrou! Que golaço do Neymar. Que isso é o início de temporada dos sonhos esse aqui, pessoal. Que isso? 3x0 em cima do Corinthians. Que golaço. Eu vi o goleiro saindo e eu pensei, vou fazer uma graça. Tô ganhando de 2x0. Eu vou tentar o L1 quadrado. Ou seja, o LBX, né? No Xbox. Tentar o gol por cobertura. E entrou. Caramba, que golaço, gente. Ó, acho que foi um dos gols mais bonitos aqui da série. Olha isso. Bateu na outra trave. Olha como é que foi caprichoso esse gol. A bola foi caprichosamente batendo a trave pra entrar. Tipo assim, foi muito bonito mesmo. Vale até replay. Ó! Ó, goleiro. Tô desesperado tentando pegar. Joga a luva, goleirão. Ó! Golaço, gente. Vale o like de vocês esse gol, hein? Me ajudem aí. Continue apoiando a série. Que essa temporada promete. A gente vai com tudo aí em busca dos títulos. Vamos com tudo. A gente tá com o time pra brigar mesmo. Nesse atual ponto que estamos, eu imagino que a gente tem um dos melhores elencos do campeonato. Nesse... Nesse estágio que a gente chegou, entendeu? Ó o Elano, gente. Jogando muito. Caramba, o que é isso? O Elano tá... Tá absurdo. E o Corinthians já perdeu a cabeça. Tá tomando 3x0. Gente, primeiro tempo 3x0. Quando que eu fazia isso na temporada passada? Nunca? A gente me veio diferente mesmo. Tá jogando diferente. Bem cortês. Cruzamento. Adebayor. Hum! Só faltava um golzinho de cabeça, hein? Que nunca sai. Esse aqui é o vídeo o quê? Número 30, se eu não tô enganado. Alguma coisa assim. 30, 31. E eu acho que eu não fiz nenhum gol de cabeça até agora. Impressionante, né? Isso daí é... É o que tá faltando o nosso time fazer. É uma jogada que eu não consigo marcar gols aqui nesse pé. Isso são uns gols de cabeça. Ih, que toque. O Elano defendeu. Talvez eu devesse ter cortado pra dentro pra depois chutar, entendeu? Mas eu acabei não fazendo, já era. Mas toda forma é isso aí, ó o Neymar. Vou colocar aqui pro quadrado. Então eu passo mais atrás. Meio Elano. Chuta, Elano. Chuta, Elano. Hum! Cássio foi lá, fez a defesa. O Cássio é que aqui nesse tempo, ele já era um bom goleiro, mas... Ao menos eu acho, na minha opinião, que ele viria a melhorar bem mais pro passar do tempo, né? Caramba, eu chutei seis vezes a gol. Absurdo, gente. Absurdo. E esse jogo aqui tá absurdo. Realmente... Tipo, eu tô fazendo por merecer essa vitória. Essa vitória tá incrível. 3x0, tô muito surpreso. Eu acho que vocês também vão estranhar pra caramba, né? Mas tá aí, quem diria. Ó o Alex aí, tentando fazer uma graça na gente. Eu tenho muita dificuldade, assim, na marcação um contra um. Esse é um problema que eu tenho e que... A gente vai enfrentar aí ao longo da série. Eu espero que eu consiga melhorar nesse sentido, mas eu sou muito ruim nisso mesmo. Vai, Gons. Vai, Gons. Vai, Gons. Vai, Gons. Não, se não passou. Ó, passa pro Paulinho. Tô fazendo uma graça também. Zapata, pegou. Quadrado. Adebayor. Adebayor. Tocou pro Neymar. Neymar pra Adebayor. Pega, Adebayor. Hum, não pegou. Tá na hora, né? 60 minutos. Vamos botar o Eto'o pra fazer a estreadeira. Adebayor vai seta pra cima. Vamos colocar o Eto'o pra fazer a estreia dele aí no Santos. Vamos ver como é que ele vai sair. Contratação de peso também, nossa. O Eto'o, ele vem pra somar muito. E se eu não me engano, o Eto'o, ele é um atacante muito veloz. Mesmo ele já estando com a idade avançada, ele é muito rápido. Então, acho que vai ser sensacional, sabe? Eu acho que ele vai ser um atacante, assim, que principalmente em segundo tempo, ele vai fazer muita diferença. Porque ele vai ganhar dos zagueiros que estão cansados, entendeu? Então, acho que nesse sentido a gente vai se dar bastante bem. Óbvio, vem o Chicão. Chicão é o zagueiro clássico aí do Corinthians, né? Bola tocada, Besqueranga. Tocou o Eto'o. Já deu o primeiro toque aí dele na bola. Tocou pro Eto'o. Abriu bola, Casemiro, tocou no canto. Pro Neymar. Pra fazer outra, Neymar. Pra fazer outra, Neymar. Ainda bem que eu não tô precisando de gol, hein? Porque eu perdi um gol feito, mano. Dá pra ter feito outro. Eu tentei fazer igual alguns gols que eu fiz aí na temporada passada, que é tentar mirar pra um lado e depois virar e chutar pro outro, mas não deu certo. O Neymar acabou perdendo. Mas, tipo, eu tô gostando muito de jogar com o Neymar na ponta agora, porque ele tá mais veloz ainda. E o chute dele tá bom. Ou seja, a chance dele perder gols é menor. Ele tá excelente ali jogando na ponta. Tava impedido, hein? Tava impedido, ainda bem que a bola nem passou. Bola pro William! Pra correria! Tá 3x0 pro Santos! Pega, Casemiro! Que tranquilidade, que frieza que o Santos tá tendo aqui nessa partida, hein? Absurdo mesmo. Vengança! Hum, essa bola passa. Queria marcar um gol com o Eto'o, gente. Será que só é um gol dele ainda? Dá pra buscar, né? Ó, vem o Ganso. Ai, eu tentei tocar pro Eto'o, a bola não chegou nele. Chegou uma escada pra caramba. Vem o menino Ney. Cortez. Tocou o Ganso. Ganso pro Eto'o. Chuta, Eto'o. Chuta, Eto'o! Chuta, Eto'o! É gol! É mais um do Santos na estreia do Eto'o. Tem gol! Que isso, o Eto'o é matador, gente. Que atacante foi esse que eu contratei, hein? Inclusive, de certa forma, eu lamento não ter contratado ele antes, sabe? Eu devia ter contratado na primeira temporada. É um jogador que tá livre já faz um tempão e ele é muito bom. Olha o chute que ele deu, gente. Ó, passe do Ganso. Enchi o pé. Dali mesmo, ó. O Cassio aceitou. Gente, 4x0. Eu acho que eu nunca tinha goleado nenhum time. Ou seja, eu nunca tinha feito 3x0 em ninguém. E eu tô ganhando simplesmente de 4x0. É o início de temporada, assim, dos sonhos mesmo. E detalhe que eu tô jogando na maior dificuldade do jogo, tá, pessoal? Na maior dificuldade do jogo. E, tipo, 4x0. É um baita resultado mesmo. Aí vem Neymar. Neymar veio buscar aqui. Ia passar livre ali o quadrado, vocês viram? Eles deram muito espaço. O Corinthians deu muito espaço. Eu não sei o que o Corinthians fez aqui nesse jogo. Mas, assim, tudo que fizeram foi errado. Deu totalmente errado o que eles tentaram. Eu dei bagalho a nota 7,5. O Eto'o entrou bem, nota 7. Vamos ver quem passou. Quem que a gente vai pegar, ó. Ó, o Fluminense passou. O Internacional caiu, gente. Olha só, perdeu pro... Winning Eleven United, né? O E-United ganhou. Aí ali tem outro time genérico ali que enfrentou outro. O Flamengo passou. O Bahia passou. O São Paulo passou. O Vasco passou. O Grêmio perdeu pro Vasco, gente. O atual campeão brasileiro perdeu. O Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro virou meu rival pessoal aqui nessa série, basicamente. Entendedores entenderam. Mas é isso aí. Quem que a gente vai enfrentar agora? Deixa eu ver. Cadê o nosso time? Que eu nem tô achando. Cadê? Ah, lá embaixo, ó. Poxa, a gente vai pegar um time genérico. É chato isso, né? A gente vai pegar o PES e o United. Time genérico. Seria mais legal que eu enfrentasse o Sport. Mas tá aí. A gente vai pegar um time genérico. Eu não sei dizer se o campeão da Copa do Brasil vai pra Libertadores aqui nesse jogo. Se vocês puderem falar, seria bem interessante. Quê? Eu ganhei uma chuteira nova. Ah tá, a gente ganhou uma chuteira nova. Entendi. Mas assim, seria muito interessante que a gente ganhasse a Copa do Brasil. Uma competição muito mais rápida de vencer do que o Campeonato Brasileiro. E se garantir a vaga pra Libertadores, dá pra gente sonhar com a própria Libertadores na temporada que vem. Nessa a gente, infelizmente, não classificou. Mas quem sabe na próxima a gente consegue fazer algo, né? Eu, por enquanto, não vou negociar com ninguém, tá, gente? Vou esperar pra fazer isso mais pra frente, quando estiver mais próximo da janela de transferências. Inclusive, vocês continuem a me sugerir nomes pra dar uma olhada depois. Mas eu acho que é válido avisar pra vocês que eu vou viajar, tá, gente? É, eu vou viajar. E com isso, eu quero dizer que eu vou adiantar vários episódios. Então eu vou ficar vários episódios sem poder atender a dica de vocês. Porque eu não vou estar em casa. Os episódios que vocês vão ver são episódios já gravados, entendeu? Já adiantados. E aí, voltando de viagem, aí sim eu boto a dica de vocês em prática. Mas de toda forma, é isso. A gente vai enfrentar agora o Pays United, né? Aqui nesse jogo tem dois times genéricos parecidos. Tem o Wii United, que é o Winning Eleven United. E o Pays United, que é o Pro Evolution Soccer United, né? O Drogba veio com seta vermelha. É um jogador pra gente colocar aí no segundo tempo. A gente pode colocar aqui o Henrique na lateral direita, quem sabe? Bom, o Henrique veio bem. Eu vou tirar o Fusil então. Vou botar o Henrique pra jogar. E é isso aí. Tomara que a gente não seja eliminado, né? Porque ser eliminado por um time genérico seria bem triste. Ainda mais depois daquela partida absurda que eu fiz contra o Corinthians. Foi uma partida sensacional mesmo. Esse estádio é muito maneiro, gente. Esse estádio... Eu acho que é genérico esse estádio aqui do Pays. Ele não existe na vida real. Mas assim, a cobertura dele é muito maneira. Percebam só, a cobertura do estádio depois. Estádio lotado. Pra ver mais um jogo aí da Copa do Brasil. Rola o melão. Agora se enrolou. E vamos tentar ganhar, gente. É isso. Essa é basicamente a competição que a gente mais vai buscar no ano, né? Já que a Libertadores, infelizmente, nada. Já vem o Cortez. Toca pro Neymar. Tocou pro Ganso. Calma, Ganso. Calma, 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 Calma. Tocou pro Elano. Chuta, Elano. Eu pensei, pô, chutou de fora. Tocou com o Elano, eu vou chutar. Mas acabou que ele chutou fraco, sem perigo. Fazer o que, né? Contar essas vezes. Mas é isso. Tomara que a gente consiga ganhar, poxa. Time genérico. É que nem eu falei pra vocês. Ser eliminado por time genérico é a pior coisa que tem, poxa. Eu, inclusive, lamento que nessa época aqui o PES tinha esses times genéricos, né? Eu acho que seria muito mais interessante que só tivessem times licenciados mesmo. É gol! Eu fiz o super cancel ali, pessoal, porque eu achei que no primeiro chute eu ia perder o gol. Aí eu esperei o jogador dominar o quadrado pra ir sem chutar. E a gente já começa muito bem mais uma partida, gente. Realmente o Santos virou uma equipe muito forte. Caramba, tá absurdo. Ó, jogadaça ali. De pé em pé. Primeiro lance ali na Debaioa quase. Vocês viram que ele ia chutar? Eu cancelei o chute, ó. Eu cancelei esse primeiro chute. Aí eu esperei ele dominar e depois eu chutei mesmo. Vamos ver se dá pra mostrar melhor pra vocês. Ó, vocês viram? Ele ia fazer a animação de chute agora. Aí eu cancelei. Aí ele botou imediatamente a perna no chão. E chutou no momento que eu mandei mesmo, né? Aí acabou entrando. Então tá aí. Mas tipo assim, eu lamento, né? Porque seria muito mais interessante que o vídeo tivesse partidas contra times que existem mesmo, né? Então partida contra times genéricos é meio chato, sim. Mas é torcer pra que as demais fases aí da Copa do Brasil... Claro, se eu passar... Não vou dizer que eu já passei, né? Ainda tem jogo. Mas torcer pra que as próximas fases tenham times licenciados. Pra que sejam vídeos mais interessantes. Passa pro Gans. No quadrado. Bola com a Debaio. Santos valorizando a posse de bola. Tentando... Achar os espaços. Espaço por cima. Quase. Cortez. Que dominada. Tô com o Neymar. Escanteio. Escanteio. Escanteio pro time do Santos. Lá vem o Peixe. Passa pra trás. O goleiro saiu tudo errado. O goleiro tá maluco. Bola sobrou no Neymar. Que toque maluco foi esse, Neymar? Toque era ali perto. Não era longe, não. Ó, vem eles com a bola. Tem que tomar cuidado. Ó. Tentou chamar pra dançar. Vocês viram ali a ousadia do... Do jogador deles? Marca, marca, time. Marca. Isso. Não, tem que ficar com a bola, né, time. Bailando. Parou a jogada. Tá bom. Tá bom. Importante que a gente tá ganhando. Seria bom que eu fizesse dois pra... Tranquilizar o jogo, né? Esse negócio de se contentar com a zero é muito complicado. Ó, passo pra Debayor. Ai! O zagueiro pegou. Eu pensei que a bola ia chegar, poxa. Eu enchi o triângulo inteiro, o Y inteiro e a bola não chegou. Bola com a Debayor. Toca pro Neymar. Vem Neymar com a bola. Vem Neymar com a bola. Ele falou o primeiro. Vai tentar o segundo, não deu. Vai, Cortes. Vai, Cortes. Vai, Neymar. Isso. Insiste que a bola é sua. Chuta, Gans. É gol! Gente, que equipe que tá o Santos agora. Sério. Vamos ver quando eu enfrentar o Internacional. Esses times mais fortes. Mas caramba. O Santos tá uma máquina. O Santos tá muito bom. Eu insistia. Vocês viram? Eu fiquei falando. Vai, insiste, Neymar. Insiste. Aí ele foi... Atrapalhou o zagueiro. Ele que tocou errado no Ganso. O Ganso de fora da área mesmo. Do que nem saber, ó. Usando a chuteira nova aí dele, ó. É gol do Ganso. Ó o chute, ó. Chute no chão. Difícil de defender. O goleiro quase, quase chegou ainda, hein. Foi bem o goleiro, mas tá 2x0 pra gente. Então volto a dizer. Seria bom que a gente fizesse 2x0 pra ficar mais tranquilo e tá acontecendo. Então vamos lá. Vamos seguir, ó. Show de bola, gente. Primeiro tempo ainda, hein. Dá pra gente fazer mais. O bom é que, assim, eu tô perdendo poucos gols nesse início de temporada. Por enquanto, né. As chances que eu tive, quase todas eu converti em gol. Eu só perdi aquele gol com o Neymar na partida passada. O restante eu fiz, ou seja. Os jogadores estão aumentando o over. Estão aumentando a habilidade de chute e tal. Com o passar da temporada. E aí, logicamente, isso vai facilitar pra gente também. Vai facilitar no sentido que eu vou errar menos. E vem eles, hein. E vem eles, hein. Mas tá bom. O Caval Cabral defendeu. Passa ali. Do Cortes pro Neymar. Cortes pro Neymar. Ah, Neymar. Tentei dar o corte ali nele e não caiu na nossa, não. Ó, vem eles. Tira, 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 tira. Pedi pra tomar esse gol, hein. Não tomei por incompetência deles. Não foi mérito meu, não. Quadrado. Ai. Chegou naquele momento aí que a gente pode trocar o atacante de novo. Nesse jogo eu vou botar o Drogba, vai. Até porque ele veio certa pra cima. Quem sabe ele... Ele faz um golzinho aí pra gente. Ele fecha o caixão. Ele faz o terceiro. Olha, eu gostei da atuação do Etú. Tô pensando aqui, né. O Etú na partida passada mostrou pra que veio. Ele mal jogou. E já chegou fazendo gol no Santos. Assim que tem que ser, poxa. O Drogba que demorou pra fazer gol aqui no nosso time. Mas o Etú chegou chegando. A bola cortada. Ganso. Vem com a bola. Passa pra ele. Pro Drogba. Seta pra cima, Drogba. Você vai ganhar essa bola sim. Chuta. Defendeu o goleiro. Mas o Drogba ganhou, poxa. Ganhou na frente. Ganhou bem. Quadrado. Tocou pro Ganso. Tocou o Neymar. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Chuta, Neymar. Chuta, Neymar. Vamos, Santos. 3x0. É outra goleada. Eu não ganhava nunca de goleada na série. A gente começa a Copa do Brasil com duas goleadas. Realmente, temporada dos sonhos. Essa daqui, né. O início tá bem... Bem produtivo. O time tá jogando demais, gente. Caramba. Olha isso. Jogadaça aí do Neymar. Ainda dá pra gente buscar um gol com o Drogba. Dá pra tentar fazer o quarto. Do jeito que eles tão jogando. Dá pra gente ir pra cima. Dá pra tentar. Mas, poxa. Gente. Última dificuldade do jogo. Dois jogos ganhando de goleada. Excelente, sabe. Muito bom. Dá pra ver que as contratações realmente fazem total diferença. Quadrado. Perdeu a bola de bobeira. Podia ter ficado até com a bola. Tocou. Ó, esperei o quadrado ali fazer alguma coisa. O Henrique não tá marcando legal na lateral direita, gente. Não tá marcando legal, não. Tá aí, bola com o Elano. Tocou pro Neymar. Neymar que veio buscar o jogo aqui atrás, ó. Ai, a bola era pro Drogba e não passou. Eu enchi a barra ali com o Y. Pra ir um passe longo ali pra ele. Acabou não indo. Antes não tomou gol ainda na temporada, hein. Muito bom, hein, Santos. Vem o Neymar. Vem o Neymar. Ó o Neymar costurando, gente. É esse o Neymar que eu quero ver jogar. É esse o Neymar que eu quero ver jogar. Que passe perigoso. E acabou o jogo. Gente, um dos melhores vídeos aqui, ao meu ver. Eu fiz aquele golaço lá contra o Corinthians. Gol esse que vai ser difícil de eu esquecer, inclusive. Acho que foi o gol mais bonito que eu fiz na série. Se vocês tiverem algum outro favorito, vocês digam aí. Mas foi um golaço. E feliz porque, poxa, foram duas goleadas seguidas. É uma coisa que não acontecia nunca na série. Então, sei lá, muito feliz. Próxima partida já é a semifinal, é isso? Ou não? Quartas agora, na real, né. Quartas de final. A gente vai enfrentar o Coxa, o Coritiba. Depois a gente vai pegar ou a Portuguesa ou o Cruzeiro. Na outra chave a gente tem um time genérico ali que vai jogar contra o Flamengo. E o Fluminense e Vasco da Gama. Os cariocas avançando aí na Copa do Brasil. Bem legal. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agradeço demais a todos aí que assistiram. E é isso. Conto com o like de vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal. Poxa, eu ganhei outra chuteira. Ó. Boa chuteira, por sinal. Posso equipar em alguém daqui a pouco. Mas é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima série. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL